Primeiro é o beijo, o quente procurado A língua procurando a outra e vendo se a boca combinar Se convira um beijo, meio caminho andado Depois da pele, se a textura vale O pelo com o pelo, o pelo com o seu pelo Os pelos com o meu pelo Os pelos com o meu pelo O pós-amor, o amor tem cor Cada amor tem uma cor, cada beijo tem uma cor O pós-amor, o pós-amor, cada beijo tem uma cor Depois o cheiro, um procura no outro O cheiro de color e o cheiro de prazer E os dois se embriagam Ou vão até o banheiro E os dois se embriagam O pós-amor, o amor tem cor Cada amor tem uma cor, cada beijo tem uma cor O pós-amor, o pós-amor, o pós-amor, o pós-amor O peijo tem uma cor, cor de caramelo doce Cor de madrugada fria Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto